Ah, e aquelas duas lá, sem ninguém ajudar de apoio, vai ser muito difícil. Mas a Júlia, ela é quase uma adolescente, ela sabe tudo. Eu sei. Eu sei. Mas ela está ali toda hora tentando que entrar. Oi, bom dia a todos e todas. Mais uma vez, estamos juntos aqui para o nosso plantão de dúvidas. Dessa vez é o plantão de dúvidas de transmissão vertical do HIV. E é lógico que a gente está com um timaço aqui de gente. Primeiro, vou começar me apresentando. Quem não me conhece, eu sou a Carmen Silvia Bruneira Domingues. Olha que nome cumpridão. Eu sou médica pediatra, sanitarista e epidemiologista. Eu coordeno as ações para eliminar a transmissão vertical do HIV e da sífilis no programa estadual de STIs de São Paulo. E sou consultora do Ministério da Saúde na área de vigilância epidemiológica do programa de AIDS do Ministério, do DAT. Então, eu estou aqui hoje com um time muito grande. Então, eu quero que vocês façam todas as perguntas que vocês possam sonhar e imaginar. Na sala de situação comigo, eu vou apresentar quem está aqui comigo, mas a gente está em outro timaço, em outra sala de situação. Então, a gente está contando com muita gente. Então, aqui comigo, do meu lado direito, a doutora Daniela Vinhas Bertolini, que todo mundo já conhece, é a nossa pediatra, infecto-pediatra, lá do CRT AIDS. Ela cuida do ambulatório de HIV AIDS e criança exposta, infectada pelo HIV, lá no CRT AIDS. Lá na outra pontinha está a nossa Sonome, que é a nossa... Oi? A Sonome, que é a nossa dentista, que ela trabalha na vigilância epidemiológica, que ela é responsável pela parte da vigilância da gestante HIV, da criança exposta, lá na vigilância epidemiológica do programa estadual de ST AIDS. Do meu lado, aqui, esquerdo, a gente está com a Silene Gomes Proença. A Silene Gomes, ela é farmacêutica, ela é do laboratório de carga viral do HIV do Instituto Adolfo Lutz. Do lado dela está, todo mundo já conhece, super famosésimo, o Luiz Brígido, que é médico responsável pelo laboratório de carga viral e genotipagem do HIV. O Norberto Campos, agora eu vou dizer quem está à distância. O Norberto Campos, que ele é o assistente de pesquisa do Núcleo de Doenças do Centro de Virologia do Instituto Adolfo Lutz, ele está à distância. A Carmen Lúcia Soares, que é farmacêutica, que é também de laboratório do município de São Paulo, da prefeitura do município de São Paulo. E nós temos agora o nosso outro time, que está lá no CRT AIDS, na nossa sala de situação, que é a doutora Ariane de Castro Coelho, que é a nossa ginecologista, que toca o nosso ambulatório de gestantes com HIV, de parceiras de HIV. E do lado dela está a Patrícia Radmiller, que é a nossa infecto, que faz ambulatório com ela de gestante HIV. Então, assim, olha que time que a gente tem. Vocês podem perguntar tudo, tudo de assistência, tudo de laboratório, tudo de vigilância, tudo de tudo, para o nosso plantão de dúvidas. Então, a gente vai começar, o plantão de dúvidas funciona assim, vocês vão pondo as perguntas no chat, tá? A gente vai respondendo para vocês, é bem como foi o de sífilis, tá? A gente não faz apresentação, não tem aulinha, não tem nada disso, é bem um debate de vocês com a gente. A gente só não consegue dar microfone para vocês, porque como tem um número muito grande de participantes, isso fica meio complicado. Então, a gente vai acessar o YouTube, e aí, conforme vocês vão pondo as perguntas no YouTube, a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Eu vou agora acessar o YouTube, ver se já tem alguma pergunta aqui do YouTube. e aí, Obrigado. Tem uma pergunta aqui do pessoal perguntando o que ocorreu com a transmissão da semana do escorpionismo de ontem. Alguém saberia dizer? Eu não sei responder para vocês, gente, porque eu só sou do HIV AIDS e da sífilis, tá? Então, não consigo responder do escorpião, tá bom? Então, assim, a gente vai começar aqui. Vamos ver o que tem. Deixa eu ver de bom aqui. Se ninguém fizer pergunta, eu vou começar a cantar. Eu acho melhor vocês começarem a fazer pergunta. É quando eu sempre falo isso, que é uma ameaça para vocês, tá? Se não fizer pergunta, porque vocês têm que se acostumar a ter, até fazer perguntas, que a gente não vai fazer exposição, tá? Deixa eu ver. Aqui, já tem uma pergunta da Arielys Lierras. Eu tenho que traduzir, que agora isso está em espanhol, tá? Vamos lá. As mães que têm HIV, né? Que vão na consulta com o bebê exposto de alto risco com o mês de idade, em que momento se inicia a profilaxia, né? Então, vamos lá. Vou dar para a Arielys esta pergunta. Arielys Lierras. Então, você quer saber do bebê, porque eu estou entendendo que aqui, assim, que é uma mãe que vai na consulta com um bebê exposto que tem um alto risco. O bebê já está com um mês de idade, e ela queria saber em que momento que se inicia a profilaxia. Eu estou entendendo, penso eu, tá, Arielys, que você está dizendo profilaxia de pneumociste? Qual profilaxia? Não da profilaxia do HIV, porque você já começa a receber na maternidade. É a do pneumociste? Então, a Arielys aproveita e já responde toda a profilaxia, tá bom? Arielys, não. A Daniela. Daniela. Bom dia para todos. Obrigada, Carmen, pelo convite. E vamos lá responder as dúvidas. A Arielys, ela é da Venezuela. Ela está sempre com a gente nos eventos. Obrigada também por você estar aí, Arielys, com a gente. Então, o protocolo aqui do Brasil deve ser um pouquinho diferente daí, né? Da Venezuela. A profilaxia da transmissão vertical do HIV, ela é iniciada aqui no Brasil no momento do nascimento, preferencialmente até na sala de parto, se a gente conseguir, a gente já iniciou antirretroviral, com prazo máximo de até quatro horas para fazer esse início. E dependendo se a criança for classificada como uma criança de alto risco ou baixo risco, ela vai ter o esquema antirretroviral adequado para essa situação. Se ela for de baixo risco, ela vai receber a profilaxia só com AZT. E se ela for de alto risco, ela vai receber três drogas, que vai ser o AZT, a lamivudina e o haltegravir, ou AZT, a lamivudina e a nevirapina, dependendo da idade gestacional. Esse esquema profilático vai ser mantido por 28 dias e ao término da profilaxia com antirretroviral, ela vai iniciar a profilaxia prapneumocistose com sulfametoxazol trimetropim. E essa medicação vai ser mantida até a gente ter o resultado de todas as cargas virais de investigação. Acho que é isso, Arelis. Se não era exatamente essa profilaxia, se for da gestante, fala aqui no chat, que a Ariane já conversa com você. Não, é a do bebê. Até vou completar. Ela falou que o bebê é assintomático, que não recebeu ao nascer porque o diagnóstico foi do parto. Então, assim, Arelis, sendo assintomático ou sintomático, 100% dos bebês vão receber profilaxia com antirretroviral. Isso não é dependente nem da carga viral materna, nem da sintomatologia mesmo, porque a imensa maioria dos bebês, 99,9% vai nascer assintomático mesmo. Agora, se a mãe teve diagnóstico no parto, na hora do teste rápido do parto, ele já automaticamente é classificado como um bebê de alto risco pra transmissão vertical. E aí ele vai entrar no esquema de três drogas, que vai ser AZT, que é azidovudina, lamivudina e raltegravir, se ele for maior de 37 semanas e 2 quilos, ou ele vai receber AZT, que é azidovudina, lamivudina e nevirapina, se ele tiver entre 34 a 37 semanas. Se ele receber as três drogas contendo raltegravir, as três devem ser mantidas 28 dias. Se ele receber o esquema com nevirapina, ele vai receber azidovudina e lamivudina 28 dias e nevirapina 14 dias. E se esse bebê exposto de alto risco tiver menos que 34 semanas, pelo nosso protocolo nacional, a gente vai poder dar só azidovudina. Aí, independente da situação deles sendo alto ou baixo risco, recém-nascidos, com menos de 34 semanas de idade gestacional nascer, recebem só azidovudina. Vamos lá. Aí o Ricardo faz uma pergunta, né? Eu vou jogar essa pergunta aqui pro pessoal aí da Ariane, da Patrícia. Como evitar a transmissão vertical? Meninas, como evitar a transmissão vertical? Do HIV. Tem que abrir o microfone, Patrícia e Ariane, na telinha do Zoom aí de baixo, desativar mudo. E aí vocês conseguem falar. Tá ouvindo agora, Patrícia? Ô, Dani. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Quer começar? Vamos ouvir, eu entro na minha parte do quarto. Bom dia a todos, meu nome é Patrícia Ademiller, então, como a Carmen disse, eu acompanho a equipe aqui do pré-natal como infectologista. Para evitar a transmissão vertical, a gente tem que, assim, o mais cedo possível, a carga viral da gestante tem que estar indetectável, né? Quando a gestante, ela tem uma carga viral detectável, aí, que tem uma outra pergunta que eu já vi no chat aqui também, né? Aí é que a gente... Patrícia, eu vou fazendo as perguntas para vocês, tá? Eu vou mandando para vocês as perguntas. Vai respondendo as perguntas pontuais, tá? Não se preocupem de olhar o chat. Ok? Tá. Então, tá bom. Então, essa pergunta foi como que evita a transmissão vertical? Isso. Como evitar a transmissão vertical? Tá, para evitar a transmissão vertical, a carga viral da mãe, né? A partir da 34ª semana, tem que estar indetectável. E aí, a gente tem que conversar com a gestante direitinho, falar a importância da adesão aos antirretrovirais, e o mais precoce possível que a gente conseguir a carga viral indetectável, vai evitar a transmissão vertical. Posso complementar? Claro, Adriane. Manda. Eu acho que, assim, é um conjunto de ações. Então, primeiro, aquela paciente que chega no pré-natal, já em uso de antirretroviral, né? E que tem uma carga viral indetectável, né? A gente já sabe que carga viral indetectável não vai haver transmissão, né? Então, você mantém aquele antirretroviral que ela está usando, aquele esquema que ela já tem aderência e já é eficaz, que tem uma carga viral sustentada, né? Se ela chega virgem de tratamento, a gente vai iniciar o antirretroviral de acordo com o esquema que a gente usa atualmente, que é o tenofovir, a labimutina e o dolutegravir, tá? Na intenção de zerar essa carga viral o mais rápido possível e manter essa carga viral, né? Quando a gente vai colher uma nova carga por 34 semanas de gestação. Por 34 semanas, ela tem que ter uma carga viral indetectável para nós ficarmos seguros de que não haverá transmissão vertical. Com essa carga viral indetectável, não há necessidade de fazer o AZT endovenoso, né? Isso já é protocolo, o que antes nós fazíamos em qualquer carga viral, indetectável ou não. Bom, agora não, nós só fazemos se a paciente tiver carga viral indetectável, tá? Então, não se usa mais o AZT endovenoso na paciente que tem carga viral indetectável. Então, esse é o protocolo que a gente usa para evitar a transmissão vertical do HIV. Isso, na verdade, gera até um pouco de confusão, às vezes, porque tem várias gestantes, né? Que falam que o médico acabou fazendo, mesmo ela com a carga viral indetectável, que acabou fazendo o AZT injetável. Então, uma estratégia que eu e a Ariane usamos, né? Nós sempre, quando fazemos a cartinha de encaminhamento para a maternidade, nós anexamos a página do nosso PCDT atual, que fala sobre isso também. Isso, isso é legal falar, porque a gente também fala para a paciente, né? Que se o médico lá, no momento do parto, decidir pelo uso do AZT, por uma questão de insegurança, sei lá, ou de não estar atualizado no protocolo, etc., para ela não ficar preocupada, porque isso não causará nenhum prejuízo a ela. E não criar uma polêmica ou um problema por conta disso. Aceita a medicação, na boa, ou conversa com o médico, né? Mas que não é um problema que ela receba, entendeu? É, Ariane, deixa eu fazer um complemento para vocês. Protocolo do Ministério, além de a paciente, por exemplo, se ela está com a carga viral indetectável, você não precisa usar o AZT no parto, mas se ela estiver usando antirretroviral no pré-natal. Aquela gestante que não tem, não usa antirretroviral no pré-natal, por exemplo, caso ela esteja com a carga viral indetectável, ela vai usar o AZT no momento do parto, tá? Então, tem umas condições que são algumas exceções aí, não é só a carga viral indetectável para não usar o AZT. Se ela não faz uso de TAV, ela vai tomar o antirretroviral no momento do parto, tá? Se ela tiver uso irregular, se ela tiver, não usou, ela vai acabar usando no momento do parto. Quer comentar? Nós estamos falando aqui do protocolo, né? Da rotina, da exceção. Então, aí vocês vão perguntando o que a gente vai falando. É isso, a gente só está completando. Dani, quer completar uma outra coisa? Não, então, no mundo ideal, né? A gente gostaria que todas as mulheres engravidassem já sabendo que tem HIV e já estando indetectáveis, né? Porque quando a gente diagnostica na gestação, a gente nunca sabe com que carga viral ela vai chegar. E a gente tem que lembrar que um quarto das transmissões verticais acontecem intraútero e três quartos no momento do parto. Se um quarto acontece dentro do útero, quanto mais tempo ela ficar com aquela carga viral detectável, mais risco essa criança corre. Então, se ela, de fato, engravidar indetectável, por isso que é interessante a gente recomendar que as pessoas se testem, e se quer engravidar, faça um planejamento para isso, né? Fazendo as sorologias antes, seria melhor. E aí, além desse protocolo que a Ariane e a Patrícia apresentou, que é a parte da gestante, vai ter a parte do bebê, que é esse que eu falei e respondi para a Arielis, somado à não amamentação. Então, em território nacional, a nossa recomendação é não amamentar. Mesmo que a mulher esteja indetectável, ela não pode receber aleitamento materno, nem cruzado, nem leite materno pasteurizado, só se fosse um leite materno vindo do banco de leite. Bom, vamos para outra pergunta, gente. É da Deise Machado. Na investigação na transmissão vertical do HIV, eu devo fazer pesquisa do DNA proviral como segundo exame, caso a primeira carga viral da criança estiver detectável em qualquer valor da primeira carga viral? Pode responder, Dani. O Deise, tudo bem? Que bom que você está aqui. Então, hoje, o que nós temos de recomendação, segundo a nossa nota técnica vigente, que é a 06 de 2021, que a gente, se precisarmos, depois até deixo o link aí para todo mundo, a recomendação é que a gente faça a investigação da criança com carga viral. Se a criança tiver duas cargas virais detectáveis acima de 5 mil, ela é considerada infectada. Se a criança tiver uma carga viral detectável e a outra indetectável, quer dizer, ela tiver uma incompatibilidade de resultados da primeira para a segunda, aí ela vai para o DNA proviral. Ou se ela tivesse, segundo a nota, menos de 5 mil de carga viral, o segundo exame dela seria o DNA proviral. E a terceira recomendação do DNA proviral é se essa criança fosse de baixo peso, porque o volume de sangue que a gente usaria para fazer o DNA proviral seria menor do que o da carga viral. Mas aí até vou pedir para o pessoal do Lutz complementar, porque hoje a gente já tem, aqui em São Paulo, a possibilidade de fazer com o volume menor, então o volume da carga acaba sendo o mesmo do DNA proviral. Então não tem sentido a gente fazer o DNA proviral, que é um exame mais burocrático, mais demorado, e a gente vai conseguir ter o resultado mais rápido com a carga. Mas, acho que até por isso que a Deise perguntou, a gente está para ter a publicação, daqui a uns meses, e se Deus quiser, do novo o PCDT, e esse fluxo vai mudar. Mas o que existe hoje de recomendação é esse daí. Não sei se quiser complementar só da carga. Eu vou passar para o Lutz agora, para o Lula responder, porque a gente tem algumas novidades com relação a isso. Lula, está acionado o microfone dele aqui? Sim. Pode falar. Olá, olá a todos e a todas. Bem, nessa questão de teste molecular, temos os dois testes, o teste de RNA e o teste de DNA. O teste de DNA é o proviral, que pega o DNA proviral na célula. E o teste de RNA pega o vírus livre, embora a gente tenha alguns testes de laboratório, você consegue ver o RNA celular, mas basicamente é o vírus livre. Esse teste de carga viral que a gente tem na rede, que pega o RNA, ele é um teste excelente. Ele tem uma sensibilidade muito boa. Hoje, a gente tem o sistema que hoje roda, tem uma sensibilidade de 20 cópias para dar uma quantificação. Abaixo de 20 cópias, ele não vai quantificar, mas ele vai dar como abaixo do limite. Abaixo do limite, pode já ser presença de vírus. É lógico que quanto mais baixa a quantificação do vírus, mais erro o laboratório vai ter. Isso é natural. Então, se eu tenho uma carga viral de 1 milhão, se eu repetir várias vezes, vai dar muito parecido o valor. Agora, quando eu chego em valores de 30, 20, 18 cópias, é uma variação que o teste uma vez pode dar abaixo do limite, depois vai dar 22 cópias. Então, não existe muita certeza. Agora, o resultado sai, a quantificação, abaixo do limite, ou alvo não detectado, que é o TND. Quando o alvo não é detectado, o sistema de carga viral não detectou nenhuma cópia de vírus. Então, assim, é esperado para uma pessoa não infectada sempre ter um resultado TND. Obviamente, para essa variação nessa faixa de muito pequena quantidade, eu posso ter um abaixo do limite e isso ser um TND que a variação do teste deu algum problema. Também tem, logicamente, toda a questão pré-analítica e pós-analítica de resultado, que o teste laboratorial não depende só do teste no laboratório. A maior parte dos erros acontecem antes ou depois. Então, todo exame laboratorial, a gente tem que confirmar, tem que avaliar dentro das suas limitações. Mas, e a gente repete para ter certeza disso. Por isso que só um exame não é diagnóstico, só um exame não é suficiente para a gente tomar uma conduta, mas permite a gente orientar o processo. Então, hoje, entre carga viral e teste de DNA, a carga viral é superior, porque a gente tem facilidade de fazer, sensibilidade elevada e a gente consegue resolver a maior parte dos casos. O DNA proviral está reservado para quando a gente tem alguma dúvida. Hoje, a gente tem esse limite de 5 mil cópias, que é um limite que em muitos lugares já superaram. Porque se a mãe tomou medicação antes, mesmo que irregular, e ela vai para o parto com uma viremia parcialmente controlada, ou o bebê e ela tomaram profilaxia, a carga viral, que seria muito alta no parto, ela pode estar reduzida abaixo de 5 mil. Então, existe sim vários casos de infecção em criança que está abaixo de 5 mil. Então, como foi colocado, acima de 5 mil fechou. Mas abaixo de 5 mil, a chance de ser infecção é muito alta. Aí eu for fazer uma proviral? Pode ser. Mas eu posso repetir a carga viral, que é a mais simples. Então, a carga viral repetida é o melhor método para a gente esclarecer a situação. Que a gente avalia se o nosso tratamento está adequado, porque ele tende a suprimir. E eu tenho como ver o diagnóstico, que é um teste extremamente específico. A não ser que haja um erro na coleta, ou uma contaminação, se deu cópia, tem infecção. Mesmo abaixo do limite. Mas como eu falei, às vezes abaixo do limite, tem essa variação, tem uma contaminação, tem uma troca, tem uma hora na coleta com a mãe e a criança misturou, sangue de cordão. Tem milhões de questões que podem levar você a um falso resultado. Solução? Repetir. Então, agora, uma outra questão que entra aqui, é muito fácil a gente... O que eu vou fazer? Eu paro o tratamento, a criança fica virêmico, faço o diagnóstico. A gente não pode jogar fora a supressão da criança por causa de um diagnóstico. Então, esse é um grande gargalo dessa questão. Porque se eu trato direito no parto, eu posso estar criando uma condição para daqui a 3, 5, 7 anos curar essa criança. Porque hoje tem muita gente pesquisando isso e a gente sabe que os reservatórios em bebês, eles têm uma dinâmica muito diferente de adulto. Então, se já existe uma possibilidade de cura em adultos com controle de reservatório, isso é muito mais possível em criança. Então, se a gente consegue suprimir a criança no parto e mantê-la suprimida, a gente tem uma chance, não hoje, mas no futuro, talvez alguns anos, de fazer algum procedimento de cura nela. Então, seria uma coisa maravilhosa para a criança, para a saúde pública. Porém, a gente não tem isso hoje, mas a gente tem essa perspectiva. Então, a gente não pode trocar o diagnóstico por essa chance. É claro que parar o tratamento, eu faço o diagnóstico, como muita gente faz, em adultos também. Por quê? Porque a profilaxia, como tratamento, mesmo incompleto, ele vai levar a uma supressão parcial. E pode levar a uma supressão tal que eu não vou conseguir detectar o vírus. No caso de bebê, a sorologia não tem sentido, porque ela vai pegar a sorologia da mãe nos primeiros meses. Mas, na mãe, em adultos, eu vou ter também, às vezes, a sorologia sendo suprimida pelo tratamento. Então, realmente, a área de diagnóstico, ela sofre da eficácia e da capacidade dos antirretrovirais de controlar tanto a carga viral como de modificar a resposta sorológica. Se eu passar um tempo suprimido, eu não vou ter também sorologia. Então, esse é um gargalo no diagnóstico. O diagnóstico sofre com isso. Então, a gente tem que criar alternativas para melhorar. Carga proviral, carga viral, carga viral, eu imagino que é melhor, mais simples. A carga proviral é feita num laboratório terceirizado, existem regras. Eles querem um volume de sangue muito grande, não sei se já mudou. Volume esse que o bebê não tem. Eles têm critérios para fazer. E a carga viral, você consegue fazer, você consegue, se a viremia está alta, você consegue diluir. Hoje, o sistema novo, já dá para usar direto 200 microlitros de plasma. Mas mesmo que a criança tenha coletado menos, aquele tubinho pequeno, e você só tem um pouquinho, você pode diluir em PBS, existe protocolos para isso, como esta rocha, como tinha do Alinity, que a gente consegue fazer com 10, 20, o que tiver. Porque se a criança tiver com um milhão de cópias, se eu botar 10 microlitros, eu vou detectar, inclusive, acima de 5 mil. Então, eu já fecho ali a questão dos 5 mil, que é uma questão, como eu falei, ainda é uma questão burocrática, porque 4 mil e 6 mil é infecção igual. Mas 5 mil já está. Então, acima de 5 mil está resolvido, e abaixo de 5 mil, sempre a possibilidade de infecção só tem alguma detecção. Não sei se eu me expandi. Não, é assim, aproveitar, eu queria até falar e aproveitar e chamar a Carmen Lúcia, o Norberto ou a Silene aqui, porque o Ministério da Saúde soltou uma nota agora que você pode coletar uma quantidade muito menor de isso, muito pequenininha, que usa um equipamento, que eu não sei se é Cobart que chama isso daí, é o Cobart, que é um outro tipo que tem nas nossas regionais do LUTs aí, para poder fazer com essa quantidade menor. Porque o grande problema da carga viral era o quantitativo, que as pessoas reclamavam muito de colher no momento do parto um quantitativo tão grande por causa dos bebês. Então, agora, com essa nota do Ministério, que é bem pouquinho que você colhe, você consegue fazer esse diagnóstico, né? Eu queria que o pessoal, que vocês comentassem alguma coisa sobre essa quantidade bem menor agora, que é 0,35, é bem... que colocaram... Coleta aquele tubo de... O tubo de bebezinho, aquele microtubo, né? Ele vai vir ali 600 microlitros, não é isso? Né? Se você tiver... Se sair tudo, porque também você pode pegar a criança e não vai sair os 600, sair 400, por exemplo. Mesmo que se você não tenha os... Se você tiver 200, você centrifugar e tiver 200, você consegue fazer direto no qual vai ser diluído. Agora, se tiver menos, o que eu estou dizendo é isso, se você tiver somente 100, tiver 50, você pega 50, completa com o PBS e roda na máquina. Isso já é feito aqui no LUTs, já é feito em outros laboratórios. Ou seja, não existe desculpa de eu não tenho o volume, então eu não faço. Manda o que tiver, porque dá para fazer. E se tiver um volume muito pequeno e você tiver... Não conseguir recuperar plasma, você tem um DNA ali. Só que o problema é o fluxo de fazer o proviral. A gente tem feito proviral aqui no LUTs, a gente está estabelecendo proviral para a gente poder ficar livre desse circuito. E a gente tem feito alguns casos, inclusive casos que não conseguem mandar para o terceirizado, porque existem critérios, quantidades que não se conseguem chegar. Então a gente tenta fazer no que é possível. Mas enquanto essa questão do proviral está nessa nebulosa situação burocrática, vamos concentrar na carga viral em qualquer volume. Porque se tiver 10 microlitros, quer dizer, se eu quiser algumas gotas, eu centrifugo, se conseguir separar 10, eu complemento com 190 de PBS e eu rodo na máquina e ele dá o resultado. Se a contagem é alta, eu vou diluir 1 para 50, vai cair de 5 milhões, de 1 milhão vai cair para 100 mil, que é suficiente para fazer qualquer diagnóstico. Ótimo, obrigada. Eu acho que a questão importante, Carmen, permita falar, é a questão de que toda na maternidade, danos positivos, é importante a coleta da carga viral no momento do parto, que esse momento não pode ser descortiçado. Tem que colher, senão depois não consegue nem fechar o caso. Tem que colher a carga viral, a quantidade que for possível, como o Lula falou, se for os 2 ml, naquele tubinho pequenininho, ou meio, meio ml, porque é possível fazer da forma como o Lula, o Lutz já validou, fazendo a diluição, ou com esse novo protocolo que o Ministério lançou na nossa nota técnica, nessa quantidade que esse equipamento do Ministério permite. Então, acho que é importantíssimo essa questão e estabelecer o fluxo com os laboratórios da rede e ser divulgado bastante essa validação que o Lúcio já fez, desde o ano atrasado, da diluição da amostra para fazer os casos e possibilitar o resultado da carga viral. Acho que o Norberto pode falar mais por isso e a Silvia também. Norberto vai comentar alguma coisa? Acho que... Acho que ele... Não, mas ele está com som, Norberto? Bom, então, enquanto o Norberto não aciona, eu queria dizer que é importante, que nem a Carmen falou, de coletar na maternidade, logo que a criança nasce, de preferência antes de iniciar o antirretroviral dela, mas também não pode atrasar o início do antirretroviral para ficar coletando a carga viral. Então, é bom lembrar desses pequenos detalhes. Lógico que a gente gostaria que ele coletasse a carga viral antes de iniciar a TARV, a profilaxia da criança, mas se não conseguir, inicia a profilaxia e corre imediatamente a carga viral. Entendeu? O Lula vai fazer mais um comentário. Só um comentário um pouco mais atrás. Na questão anterior, a mãe indetectável. O que é uma mãe indetectável? Porque a gente tem visto, a gente fez uma revisão rápida do sistema, tem muita gente que faz o exame dois meses antes, um mês antes. A gente tem que lembrar que a carga viral, se eu passo três dias sem tomar remédio, sete dias sem tomar remédio, a viremia sobe. Em dez dias, ela pode chegar a um milhão de cópias. Ela pode sair de zero. É o que acontece no agudo. Ele não está infectado e em dez dias ele pode chegar. Então, assim, essa questão indetectável tem que customizar. É uma mãe que está suprimida há muito tempo tomando remédio direitinho ou ela tem uma carga viral antiga e eu estou acreditando que ela estava indetectável há um mês atrás. E ela, de repente, não está tomando regular ultimamente porque está enjoada, está preocupada com o enxoval, sei lá, e desencanou de tomar remédio direito. Ou faltou, ou não pôde buscar. Então, a gente tem que ver isso direitinho para considerar indetectável. Uma outra coisa só para terminar é que a gente não tem recebido aqui a carga viral da mãe. Eu não sei se não está no PCDT de coletar na maternidade a mãe porque facilita muito. Porque se você coleta da mãe na hora do parto e a mãe vê indetectável meio que assim a gente fica mais tranquilo. Essa criança está infectada é muito difícil. Agora, se a mãe está virêmica na hora do parto mesmo que ela estiver indetectável antes a gente tem uma outra situação. Não tem se já está previsto no PCDT. Não está previsto ainda no PCDT, Lula. A questão de coletar a carga viral materna no momento do parto. Isso ainda não está previsto no PCDT. Pode até ser discutido quando for discutir o PCDT, transmissão vertical essas outras coisas que vão ter eu acho que pode até fazer sugestão desse momento. Mas assim, Norberto vai querer comentar alguma coisa? Norberto? Eu não sei se ele acionou alguma coisa. O Norberto comentou aqui no chat do Zoom que o microtubo podemos partir para a diluição. Sempre faremos a carga viral do material enviado. Nem todos possuem do microtubo. Isso é um outro problema. E que a rede já pode realizar o teste com a diluição já descrita. acho que isso que está falando que já é uma questão oficial. E eu só queria também complementar isso que foi dito da importância de fazer a carga viral na hora do parto. E aí é importante a gente checar essa carga viral que você colheu na hora do parto rapidamente. Porque considerando que a gente vai utilizar nessa criança principalmente a de alto risco um esquema bem potente com três drogas que contém inclusive o haltegravir e considerando-se que essa criança se a mãe estava em uso de antirretroviral ela pode não nascer com uma carga viral super, super alta ela vai ficar indetectável rápido porque é um esquema potente. Se você atrasar essa coleta dos 14 dias que é a segunda coleta preconizada você corre o risco de aí já pegar a criança indetectável e a gente vai ter dificuldade para fechar esse diagnóstico. Então o correto é a gente colher a carga viral do nascimento ficar em cima desse resultado se vem detectável essa primeira já imediatamente colhe a segunda não precisa esperar chegar no 14 dias tá? O 14 dias é considerando-se que a primeira está indetectável mas se a primeira está detectável o ideal é que você já imediatamente colhe a segunda para a gente não perder a possibilidade do diagnóstico rápido. Exato. Vamos para outra pergunta. Gente, eu vou pedir para as pessoas tiradoras de dúvida aqui ser um pouco mais conciso porque nós estamos cheios de perguntas e nós temos prazo entendeu? Então eu vou ser bem, tem que ser bem mais rápido aqui tá? Todo mundo quer falar e eu também quero então vamos embora né? Então vamos lá o pessoal está rindo aqui porque eu realmente faço, sou engraçada né? Então vamos lá Por favor, explicar o passo a passo para a maternidade se cadastrar na coleta da carga viral do HIV nos recém-nascidos pois algumas da rede privada tem tido dificuldade eu vou ter que passar isso daqui para o Lutz né? Então vamos lá pessoal do Lutz como é que faz esse passo a passo para a maternidade se cadastrar para a coleta da carga viral do HIV de recém-nascido porque tem rede privada como é que vai fazer isso? Eu não sei nem se vocês vão conseguir responder só que a Carmen Lúcia do município de São Paulo pode nos ajudar Carmen desse cadastro porque o cadastro é no Cicel então tem algumas coisas que são meio complicadas né Carmen? Carmen pode responder? Na verdade é assim se eles forem fazer o exame ele pode fazer ele pode fazer no seu próprio laboratório e aí a responsabilidade é a deles ele escolhe e faz o laboratório contratado deles só que daí a informação é é da de passar a informação para a vigilância depois agora se ele for mandar por exemplo se ele está no município de São Paulo e ele for fazer nos laboratórios municipais tem três laboratórios municipais a periguesia do O tem o Sudeste o laboratório Sudeste e o laboratório Lapa isso é do município por enquanto tem o Adolfo Lutz central e tem o laboratório do CRT tem o HC mas o HC só faz o próprio a Unifesp que só faz o deles e da região o Lutz pode me corrigir depois mas se ele for fazer dependendo da região que ele estiver ele tem que entrar em contato com a região com o laboratório da região e pode colher amostra independente se for final de semana ou não nós organizamos desse jeito ele pode colher em um tubo de DTA guarda coloca na geladeira e encaminha na segunda-feira ele tem que pegar o formulário que está no Cislaudo preenche todos os dados encaminha os dados da maternidade que vai ter que se cadastrar e mandar para o laboratório de referência certo? e agora como é que vai fazer o cadastro no CICEL o laboratório realiza o cadastro no CICEL da unidade e para pegar o resultado é outra questão se alguém tiver dúvida você pode deixar por exemplo se for do município pode deixar o nosso contato que a gente explica por telefone ou por e-mail a Márcia a Milva lá do CRT também pode orientar e o próprio Lutz aí o Lutz pode ver se pode mandar para o Lutz esses casos ou pode mandar para os nossos laboratórios não é não tem problema o acesso ao resultado do exame é feito pelo pelo Cislaudo o médico tem que ter acesso é exatamente o médico ou enfermeira pode ter acesso geralmente são a a CCIH os enfermeiros do CCIH que tem acesso fazer o exame no CICEL facilita para depois fazer o monitoramento a Tatiana acho que está ouvindo a a apresentação ela pode até depois fazer essa sugestão ou falar alguma coisa mas é assim o cadastro é feito no CICEL que o laboratório encaminha os dados para o Ministério para o CICEL do Ministério quem cadastra é isso o que precisa precisa o nome da maternidade precisa o o CNP os CNES né os dados aí ele cadastra o nome do médico e depois quando vai tem que fazer no pedido do CISLAU do CICEL põe todos os dados lá hora nome da mãe nome da criança tudo isso manda com a amostra entrar entrar em contato com os laboratórios e encaminhar certo? o Carmen depois vai pegar depois vai pegar o resultado através do CISLAU isso eu vou pedir para depois você colocar o contato do município de São Paulo a Ângela que está assistindo a gente põe no chat também do YouTube o contato da Milva do pessoal do CRT AIDS também para isso e o Brígido quer completar alguma coisa do Lutz pode falar isso então o que a gente tem feito é o seguinte a gente atira primeiro e pergunta depois chegou o material a gente faz então se não tiver cadastro manda mas manda com contato que a gente possa responder nem que seja por e-mail já que não tem CICEL ainda responder por e-mail o resultado o mais rápido possível para poder tomar as providências no local porque às vezes o bebê nasce no local que ainda não está cadastrado porém uma unidade que vai ficar tendo neném desaparecendo ela tem que se cadastrar no CICEL para ser normal o que ela faz ela tem contato com o CRT tem um cadastro Brasília cadastra ela ela passa a ser uma unidade e aí vai ter que algum laboratório receber esse material mas hoje na dúvida pode mandar para cá para o central que a gente faz e depois a gente faz isso depois o cadastro a gente sempre precisa saber o contato porque qual que é o problema a maternidade deve ficar lá dois, três dias e às vezes a carga viral vai sair depois o resultado não vai sair em dois, três dias e aí ela já vai estar na rede então alguém da rede vai ter que pegar esse resultado então essa é uma questão é o contato que é a vigilância tem que ter esse contato alguém tem que ter esse contato para poder saber para quem que depois vai encaminhar principalmente na questão do serviço privado porque a rede pública ainda funciona mais fácil está mais tranquila a rede privada é que tem esse problema e depois para quem vai passar se não tiver jeito ela diz que orienta no caso do privado a família e pegar mas enfim aí é quando ele está fazendo até no próprio laboratório privado na rede pública às vezes dependendo é mais complicado mas aí as vigilâncias tem que atuar nesse ponto gente por favor explicar os cuidados atuais com a amostra de sangue para o PCR do HIV na maternidade no segmento da criança eu acho que isso já foi comentado a Dani já falou os momentos que tem que pedir eu não sei quais são agora então mas assim o Lula já explicou também a quantidade os cuidados atuais com a amostra de sangue para o PCR na maternidade e no segmento da criança Lula você coleta e tenta encaminhar o mais rápido possível manter uma temperatura adequada temperatura ambiente ou seja uma caixa de isopor para não ferver no carro pode ter um gelóxido dentro da caixa de isopor mas não pode ter encostado no tubo então fazer uma gradezinha fazer um papel fazer uma coisa improvisada se não tiver já um sistema de coleta mas é exatamente igual para a coleta de adulto uma mãe com carga viral detectável no parto é 100% de chance da criança ser infectada Ariane e Patrícia vocês podiam responder? pois não está ouvindo? está né? uma mãe com carga viral detectável no parto é 100% de chance da criança ser infectada? não a gente não fala nunca 100% né? não ele está perguntando ele está perguntando se existe essa chance de ser 100% infectada a gente fala que é menor que 1% mas nunca usa a palavra 100% né? mas é uma chance mínima principalmente se ela fizer todo o uso da medicação direitinho e realmente tiver com carga viral indetectável até 34 semanas né? mas como o Lula comentou ainda agora que eu achei interessante isso que existe esse período né? de 34 semanas até o dia do parto principalmente que sabendo que cada virável detectável o parto pode ser via vaginal né? ou pode ser o parto que a paciente desejar não obrigatoriamente precisa ser cesárea né? só com indicação obstétrica existe um hiato de tempo aí digamos que ela chega até 40 semanas por exemplo né? colheu com 34 vai ter 6 semanas né? se nesse período ela tiver alguma né? deixou de tomar esqueceu de tomar e possa aumentar a viramia aí pode acontecer de transmitir por isso que a gente não fala sempre em 100% né? quando nós falamos que a transmissão é menor que 1% quando o protocolo é seguido à risca a gente tá acreditando que a paciente tem uma adesão e que ela não vai esquecer que ela não vai falhar em nenhum momento o uso da medicação né? por isso que pacientes que a gente observa que ela não tem uma aderência como nós temos casos aqui que paciente que tava com carga viral detectável volta mês seguinte e tem uma carga viral detectável a gente percebe que ela não tem uma boa adesão essa é uma paciente que nós vamos indicar por exemplo o uso do AZT no trabalho de parto no momento do parto porque a gente não tem essa segurança então 100% não existe né gente em medicina como um todo né esse seria o mundo ideal como falou a Dani ainda agora não aqui tá falando 100% mas podemos falar que é menor do que 1% quando você tem a pergunta tudo bem isso mesmo mas aqui o 100% é se ela tiver a carga viral detectável ou seja se ela tem carga viral detectável ela vai transmitir 100% pro bebê também não não existe 100% nem na transmissão a pergunta é o contrário não tem como também a gente não consegue dizer que vai ser 100% se ela fizer tudo certinho então também não será 100% se ela não fizer certinho mas só que a chance é muito alta não é 100% mas tem uma chance muito grande de transmissão a gente pode falar nessa questão detectável detectável Ariane detectável era o contrário foi o contrário você falou detectável perdão eu vi não mas tudo bem não é mas a detectável também não é 100% nada é 100% na nossa vida nem sei se o meu nome é 100% Carmen mas foi registrada desse jeito então assim nada é 100% nem para um nem para o outro mas a chance hoje eles falam de quem tem tudo bonitinho no protocolo for muito perfeito chega a menos de 1% mesmo e se você não faz nada não será 100% mas será muito maior já que uma chance de transmissão no parto chega a 60% durante a gestação de 30% 40% quer dizer você tem chances maiores né bom vamos lá aqui também vou falar rapidamente eu vou rapidamente falar todas as gestantes Carmen a Patrícia quer fazer uma observação Oi Patrícia fala não era só um adendo porque isso que a Ariane falou também é uma coisa super importante uma coisa é aquilo que está no PCDT outra coisa é a gestante que está na sua frente é o contato que você está tendo com ela é a relação durante o pré-natal para avaliar a vida como ela é então a Ariane falou isso se a gente tem uma gestante que durante o acompanhamento ela está em algum momento ela vem com essa carga viral detectável mas a última dela vem detectável eu tenho que pensar que é uma paciente que não é completamente aderente né então a gente tem que ter o PCDT na verdade com um guia mas isso também não é garantia então nessa paciente como a doutora Ariane falou mesmo com a carga viral indetectável talvez exista essa indicação de se fazer o AZT né então é cada caso deve ser avaliado individualmente isso gente vou correr gente nós estamos com muita pergunta e a gente vai ter que voar de novo vou ter que chamar a atenção de vocês porque a gente já está uma hora a gente só respondeu meia dúzia de perguntas nós estamos com um monte tá tem que ser curtinho aí nas respostas essa daqui eu mesmo vou responder tá para poder adiantar todas as gestantes usam AZT antirretroviral injetável não gente a gente já falou protocolo do ministério vai usar antirretroviral vai usar o AZT injetável não usaram antirretroviral durante o pré-natal ou aquelas que foram diagnosticadas como HIV no momento do parto portanto não fizeram diagnóstico antes do HIV ou aquelas que tem carga viral detectável tá então essas vão usar o AZT as outras que estão bonitinhas com carga viral indetectável com uso de TARV durante a gestação não vão usar o AZT injetável tá bom vamos lá para frente deixa eu ver se a mãe tiver a carga viral indetectável e o médico pode não fazer a profilaxia no parto da mãe eu também vou responder pode tá é o que a gente acabou de falar tem o protocolo do ministério o município de São Paulo ele usa ele faz o AZT injetável para todas as gestantes independentemente do protocolo do ministério a gente já tem a nota do estado que recomenda que siga o protocolo do ministério da saúde que só faça em determinadas condições se a mãe tem carga viral indetectável mas estava usando TARV no pré-natal e era aderente a TARV do pré-natal não precisa se ela tem uso irregular de TARV tá ou ela não usou TARV mas no parto ela tem uma carga viral indetectável você vai fazer a profilaxia porque ela não tinha ela não usava a TARV do pré-natal tá por acaso sei lá estava com carga viral indetectável que é muito difícil se você não faz uso de TARV mas enfim e é isso que o Lula falou às vezes você não consegue ter a carga viral tem a carga viral antes do parto de dois meses atrás precisa ver se ela estava aderente ao tratamento então essas questões é como a vida ela é você vai ter que analisar caso a caso para fazer essa avaliação bom vamos lá agora o campo 39 da ficha da gestante essa vai ser para seu nome agora tá como apontar a data do início do uso do antirretroviral se a paciente já tinha HIV antes da gestação e apresentou períodos de abandono de tratamento tchan 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 eu já respondi essa pergunta uma vez tá mas vamos lá vamos lá seu nome se ela se ela desculpe eu me perdi então deixa eu te explicar deixa eu repetir a pergunta o campo 39 da ficha da gestante é o início do uso do antirretroviral aí era uma paciente que ela já tinha HIV antes da gestação e ela tomou antirretroviral e apresentou períodos de abandono de tratamento eles querem saber e aí ela apresentou período de abandono que data que eu vou pôr aqui aquele de quando ela começou aquele de quando ela retornou como é que eu vou pôr isso tem que se verificar quando que ela que começou a gestação dela se ela estava em uso de antirretroviral durante a gestação que a gente está perguntando aqui se ela está em uso de TARV no período da gestação dela se foi muito antes e ela abandonou aí ela não está usando antirretroviral é então ajudando aqui a sua nome complementando que ela colocou é isso mesmo uma gestante que por exemplo vamos dar exemplo fica mais fácil para a pessoa entender essa mulher estava tomando antirretroviral há 10 anos aí de repente naquele um mês ela ficou sem pegar a medicação então ela parou por um mês aí depois ela pegou de novo eu vou colocar aqui quando ela começou a usar antirretroviral ela teve um mês de gap agora uma mulher que tomava antirretroviral e ficou 2, 3 anos um tempo enorme sem tomar eu vou pôr aqui o início do antirretroviral dela quando ela recomeçou quando ela foi reintroduzida esse antirretroviral então é importante vocês saberem que às vezes eu tenho um período de um mês é um gapzinho pequeno uma coisa muito pequena eu posso até colocar quando ela estava usando mas agora se ela tem um período de abandono de tratamento aqui eu vou colocar aqui o início da távia de quando ela foi recomeçou o tratamento quando ela reiniciou que eu vou pôr na ficha de notificação que ela estava em uso de távia quando ela recomeçou o tratamento quando eu tenho um período de abandono grande podemos esperar para iniciar o baquetrim profilático até quando? eventualmente não conseguem coletar hemograma e os outros exames além da carga viral do bebê nas primeiras coletas por serem muito pequenos Dani? a introdução do baquetrim do sulfametoxazol trimetropin você vai fazer independente se você conseguiu coletar todos os exames ou não terminou a profilaxia de 28 dias com antirretroviral e imediatamente essa criança já começa a profilaxia para a pneumocistose a investigação dos exames com os exames laboratoriais é uma coisa a profilaxia é outra então são situações e ações que caminham em paralelo mas uma não deve não atrasa a outra tá bom? então se colheu tudo ou se faltou exame você vai introduzir priorizando sempre nos exames a coleta da carga viral então eu sempre falo combino com a enfermagem o primeiro tubo que você vai colher é o da carga se você conseguir colher o resto que precisa ótimo se não conseguir tenta depois mas o primeiro que não pode faltar é a carga gestante olha essa aqui é uma pegadinha hein para as Patrícia aí Patrícia gestante não aderente ao pré-natal o companheiro vivendo com HIV sem tratamento encaminhado ao CRI ela foi encaminhada ao CRI e não compareceu para consulta inicio a PrEP para gestante ela é HIV negativa tá gente o companheiro que é HIV positivo desculpa Carmen eu não entendi o companheiro ele é positivo ela é negativa é porque exatamente a gestante a gestante ela não é aderente ao pré-natal tá o companheiro dela vive com HIV ele não sem tratamento encaminhado ao CRI e não compareceu para consultas provavelmente é o ambulatório de referência aqui ele não compareceu para as consultas ela quer saber se ela vai iniciar PrEP para gestante ela é uma parceira de um HIV positivo que não trata e ela é negativa e é uma gestante que também não é muito aderente ao pré-natal né na verdade a PrEP ela existe como forma de prevenção mas a primeira coisa que tem que fazer nessa gestante é saber se ela vive com o vírus ou não né ela é parceira de uma pessoa que vive com o vírus e não se trata então primeira coisa antes da gente pensar em PrEP a gente tem que garantir que ela seja negativa e também conversar com o casal né e orientar que na verdade ele tem que se cuidar ele tem que se tratar também fazer esse acompanhamento não sei se era exatamente essa a pergunta não, então pode falar vou fazer uma observação eu acho que tem que iniciar o PrEP tá porque a gente ele não é aderente ele não tá acompanhando provavelmente tá com a carga viral alta ela também não é aderente então existe o risco dela se infectar durante a gestação então eu acho que seria de bom tom iniciar o PrEP é isso a primeira coisa é se ela é negativa se ela realmente é negativa se ela é negativa ela é negativa aqui já tá dizendo que ela é negativa então assim porque já estão falando em PrEP assim já a partir do pressuposto que ela é negativa eu concordo com a de Pariane eu acho que tem que reforçar isso é uma gestante que vive em situação de risco porque ela vive numa situação de risco ela tem um parceiro que já não é aderente eu não sei qual é a carga viral dele porque se ele não é aderente ele deve ter carga viral detectável então a chance de transmitir pode ser grande pra ela então eu acho que tem que iniciar a PrEP pra ela e inclusive eu acho que tem que manter a PrEP caso ela vá fazer aleitamento materno durante todo o período do aleitamento materno então acho que é importante essa ter isso em conta de gestantes de parceiros que não são aderentes que tem carga viral detectável e tal a gente sempre pensar em ofertar PrEP pra essas mulheres sim que são negativas são parceiros discordantes né na verdade eu só frisei isso que é uma coisa que parece óbvia mas muitas vezes pode não ser em relação ao status né e os estudos do PrEP acabam mostrando pra gente que muitas vezes quando a gente acha que o PrEP falhou não foi nem que o PrEP tinha falhado mas que a pessoa já era positiva e não sabia sim e não adianta o PrEP né Patrícia aí tem que fazer vai fazer já o tratamento pra ela né certamente sem dúvida o PrEP pra ela é super indicado caso ela realmente esteja negativa eu acho que qualquer incidência em relação a isso no pré-natal os médicos não precisam temer o uso do PrEP em relação ao ao concepto né em relação ao bebê então tem insegurança percebe algum comportamento que não esteja dentro do protocolo do casal eu acho que tem que dar o PrEP exato na ficha de gestante HIV a data de diagnóstico é pra colocar a data do diagnóstico da gestação do HIV seu nome é a mesma de sempre em seu nome vamos lá é a mesma pergunta é a data do diagnóstico é a data do início da gestação uma mulher ela pode ter várias gestações e cada gestação precisa ser notificada então não é uma uma cada cada gestação tem que ter uma notificação diferente de gestante HIV e a data do diagnóstico é a data do quando ela se descobre gestante pode ser a data do beta HCG ou da última menstruação essa data que a gente pede pra colocar então eu vou completar a sua nome aqui na verdade gente tem duas possibilidades de data de diagnóstico na gestante uma é essa que a sua nome falou por exemplo aquela gestante que já é HIV positiva então ela já está com HIV há 10 anos ficou grávida a data do diagnóstico é a data da gestação que a sua nome falou que é a data do exame da gestação ou do do ultrassom enfim a data de quando eu faço o diagnóstico da gestação para aquela mulher que começou pré-natal hoje e faz o diagnóstico de HIV pela primeira vez ela não era HIV positiva antes eu descobri agora nessa gestação a data de diagnóstico é a data da coleta do HIV desta mulher tá então a gente gestante é complicado tem duas possibilidades de data diagnóstico então aquela que faz o diagnóstico agora a data diagnóstico é a data da coleta do HIV que ela está fazendo o diagnóstico de HIV nesta gestação depois quando ela ficar grávida de novo daqui dois anos essa mulher que fez o diagnóstico hoje daqui dois anos ela ficar grávida de novo aí eu já sei que ela era HIV positiva aí eu vou por a data da gestação do diagnóstico da gestação tá então tem essa diferença no HIV data de início de tratamento em gestantes que já fazem o uso de isso aqui já foi de tarde a gente já colocou é a data de início do tratamento em gestantes que já fazem o uso de antirretroviral que é o caso da ficha de notificação a gente já falou é a data de quando ela começou a tarde se ela é aderente pode pôr a data de quando ela iniciou a tarde não se preocupem com isso daí se ela está aderente até hoje ela começou ano passado há dois, três anos atrás pode pôr tá na oferta da terapia antirretroviral acima de 37 semanas teria uma sequência de oferta eu posso esperar entre um ou outro uns 30 minutos ou não por contato de aceitação dentro de 4 horas pós-nascimento nossa eu fiquei assim confusa com essa pergunta pra ser bem sincera eu não entendi muito bem na oferta de terapia antirretroviral acima de 37 semanas deve ser pro bebê teria uma sequência de oferta eu posso esperar entre um e outro tipo assim ela tem que tomar às vezes três drogas será que é isso aí eu vou eu espero 30 minutos pra dar a segunda dose por causa da aceitação dentro das 4 horas pós-nascimento não então o recém-nascido ele tem que ser medicado o mais rápido possível após o parto e ele não precisa ter intervalo de um antirretroviral pro outro você pode dar as três drogas de uma vez pra ele que ele vai ter que receber quando ele for de alto risco e ele tiver três drogas prescritas a única ressalva desta orientação é que na última nota técnica que a gente teve veio lá essa observação que já existia essa observação pelo CDC que se a mãe estiver em uso de raltegravir você deve aguardar de duas até no máximo 24 horas pra dar o raltegravir para o recém-nascido só que considerando-se que o raltegravir ele não faz parte dos esquemas habituais de profilaxia de profilaxia não de antirretroviral que a gente vai usar pra gestante que a doutora Ariane já até falou que o esquema é com dolutegravir então a gente não vai ter esse problema nasceu deu tentando coletar a carga viral preferencialmente antes mas se você se atrapalhou não conseguiu colher dá a medicação não pode atrasar e não precisa de intervalo eu vou fazer uma pergunta agora pra Dani e depois eu vou depois eu vou eu vou eu vou dar minha opinião também porque aqui a gente é meio quase irmã tá a gente chega aqui a gente diz não diz bom dia né porque faz que eu dormi com ela nem dormi nem diz bom dia hoje pra ela né eu tô muito mal criada hoje com a Dani mas eu adoro ela mora no meu coração e ela sabe disso né então eu vou fazer eu vou falar pra ela porque eu vou depois ajudar não é que eu vou ajudar eu vou só fazer meu comentário também eu li uma matéria que em alguns países da África é liberado o aleitamento materno para mães HIV positivas eu gostaria de saber a opinião de vocês como ela botou no plural vai receber a minha opinião também né a opinião de vocês sobre isso e como é o acompanhamento dessas crianças vamos lá né vamos lá Dani eu e a Carme adoramos falar sobre esse assunto bom primeiro que eu já desculpei ela que ela não me deu bom dia porque eu cobrei o bom dia depois bom seguinte a África é um lugar o Brasil é outro né então na África as pessoas morrem de fome as crianças morrem de diarreia é outra realidade e não existe dispensação de fórmula láctea para a população de forma gratuita 100% das pessoas como nós temos aqui no Brasil então lá é outra situação outra realidade e lá realmente as mulheres que tem HIV que estão estáveis elas podem de fato amamentar aqui no Brasil nós não temos essa recomendação porque nós temos estudos bem embasados que mostram que estar indetectável no sangue não é estar indetectável no leite materno o leite materno é outro outro departamento a chance de uma mãe de uma mulher indetectável transmitir o HIV pelo aleitamento materno ela varia de 0,3 a 0,9% a depender do momento da amamentação isso significa que não é zero quer dizer nós tivemos mulheres que estavam indetectáveis e que transmitiram HIV pelo aleitamento materno sendo assim não sendo zero essa possibilidade aqui no Brasil existe uma proibição sim e nós temos uma alternativa nutricionalmente excelente que é a dispensação da fórmula láctea infantil então independente se essa mulher segue na saúde pública ou na saúde privada toda criança exposta ao HIV aqui no Brasil tem direito de receber fórmula legalmente oficialmente por seis meses mas cada município estado trabalha de uma forma aqui no município de São Paulo a gente dispensa até dois anos então não se justifica porque de fato a transmissão não é zero então e aí essa é a opinião de duas pediatras porque é a Dani e a minha que também sou pediatra você vê como a gente é bem conservadora agora eu quero fazer alguns pequenos comentários sobre isso na África tem alguns problemas então essa questão do aleitamento tudo que a Dani já falou não vou repetir só que é o seguinte quando a gente vai pensar em eliminação da transmissão vertical do HIV na África qual é o patamar de eliminação lá você tem uma taxa de transmissão menor que 5% no Brasil a taxa de transmissão tem que ser menor que 2% por que que na África eu aceito como eliminado quando é menor de 5% a taxa de transmissão porque a transmissão é maior por causa do aleitamento materno então a gente tem uma taxa de transmissão maior então por isso que para eliminar na África eles aceitam até uma taxa de transmissão vertical de 5% no Brasil não e na Europa e nos Estados Unidos é menor que 2% da OMS então já começa a ter essas diferenças outra coisa nos protocolos lá em geral quando é liberado a amamentação as mães estão tomando TARV e os bebês também tomam a TARV durante todo o período do aleitamento materno mesmo assim não garante é como se tivesse prep para o bebê também não garante que isso não vai transmitir então a gente aqui no Brasil o PCDT contraindica o aleitamento materno contraindica o aleitamento materno cruzado a gente depois o Lula pode fazer um comentário disso se alguém quiser do Lutz falar porque assim os reservatórios também já foi mencionado a gente não sabe direito esses reservatórios do leite entendeu onde é que fica e eu queria chamar atenção para uma coisa que está acontecendo em alguns países que é a questão da mulher com carga viral indetectável amamentar isso está rolando em alguns países como a Austrália alguns países que é uma população menor de mulheres que é uma situação completamente diferente de todos os lugares aí que elas estão querendo amamentar mesmo com carga tendo carga viral indetectável fazer o aleitamento materno bom pelo que eu me lembro do 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 british aí dos pcdt eles eles têm estudos que eles mostram que a mulher com carga viral indetectável dependendo do período de amamentação pode chegar a 0,6% a transmissão pelo aleitamento materno então não é zero então que eu quero dizer isso mesmo com a carga viral indetectável tem estudos que mostram que a transmissão pode ocorrer em até 0,6% então assim não é zero tá então por que é que eu vou expor o bebê que não é zero gente se eu tirar o leite pode chegar é zero porque ela já escapou do parto ela escapou da gestação escapou do parto eu vou deixar ela exposta a um risco de 0,6% chegando a 0,9% dependendo do período de amamentação tem gente que quer amamentar hoje por dois anos então assim vai aumentando a chance como o HTLV quanto mais se amamenta mais se aumenta a chance de transmitir então por que é que eu vou expor essa criança nós não precisamos disso a gente tem fornecimento da fórmula láctea para o bebê gratuitamente no Brasil então eu nesse momento ainda não me sinto confortável em dizer que mesmo com carga viral indetectável a mulher pode amamentar a gente ainda é contra o PCDT ainda é contra isso não está sendo discutido ainda então nesse momento como os protocolos americanos por enquanto é tudo não indicar a amamentação Lula tem algum comentário sobre isso? deixa eu só complementar assim a gente teve em janeiro a publicação de um documento da OMS que eles colocam bem claramente você tem que discutir se a mulher demonstra esse desejo nem só a mulher a pessoa gestante porque a gente tem hoje mulheres trans que também amamentam mas se ela demonstrar o desejo de que ela quer amamentar você tem que discutir com ela sendo bem claro que se ela quer correr risco zero risco zero é não amamentar se ela quer correr um risco baixo mas que não é zero ela né estando indetectável se até eles discutem isso em alguns países só que esses países que permitem isso e que trabalham dessa forma eles tem um jeito totalmente diferente da nossa realidade aqui então assim eles tem possibilidade de fazer carga viral dessa mulher mensal é outra realidade que não funciona aqui no Brasil considerando que nós temos vários Brasis dentro do Brasil exato a gente está em São Paulo que é uma ilha também então é diferente e é bom você lembrar isso porque às vezes ela está amamentando mas ela está fazendo carga viral mensalmente não né então ela pode vai me garantir que ela vai ficar seis meses um ano com a carga viral indetectável a gente espera que sim mas a gente também não sabe pode amamentar dois, três sei lá quantos anos é a mesma coisa que você ter relação com uma pessoa que vive com HIV dois, três anos e a gente tem que ter garantia né então assim isso não é uma realidade aqui hoje Lula não é bem virológico porque eu acho que já foi falado mesmo indetectável há uma possibilidade de transmissão só que vendo meu lado mais sensível feminino já que eu estou aqui a gente sabe que é o único homem da sala ele que resolveu ser sensível agora aqui com esse grupo do lado feminino eu vou deixar ele ser sensível do lado feminino eu sei que pra mulher amamentar é uma coisa então ela pode enrolar o serviço de saúde e falar assim ah eu não vou amamentar e amamentar então talvez melhor é criar uma redução de danos aí então se na hora acho que a posição oficial é não amamentar mas você sentir que aquela mãe não vai ouvir a opinião oficial então vai negociar e fazer como a Carmen falou fazer prep na criança bota o remédio pra criança e faz um compromisso com a mãe já que você não vai seguir o que a gente está recomendando talvez diminui o dano então você vem fazer mais carga viral você vai tomar o remédio direito e dar o remédio pra criança de amamentamento ela talvez seja uma chance menor eu sei que isso é meio heterodoxo mas eu sei que tem já recebemos casos aqui da mãe e resolve amamentar mesmo com toda a recomendação então é uma coisa que tem que ser sentida caso a caso e talvez nos casos em que vi que a recomendação não vai ser seguida tentar essa redução de dano não sei se é uma heresia é não eu entendo isso mas é o que a Daniela falou a gente tem que fazer essa discussão com a mãe muito de perto tem que fazer realmente uma discussão muito clara ela tem que entender muito bem porque depois se ocorrer por acaso essa criança entrar no 0,6% porque isso na África isso você vê esses 0,6% aí que é em países que a mãe é indetectável e que tudo mais que não é zero risco aí depois se ocorrer vai dizer que não sabia vai dizer que não foi avisada então eu acho que é uma questão muito delicada essa questão da amamentação esse trabalho a Ariane pode até comentar porque essa questão da amamentação é um ponto de alta fragilidade é um nó e isso aí começa essa conversa desde o começo do pré-natal então a Ariane vai falar aqui porque a gente tem um trabalho conjunto então a Ariane o pré-natal fala vai fazer a consulta a consulta pediátrica de pré-natal a gente conversa de novo depois chega para a pediatria a gente conversa de novo e eu vou ser bem sincera tem isso que você falou mas a gente faz isso eu e a Ariane há 20 e tantos anos eu de verdade você conversa com uma mãe nenhuma mãe quer que o filho tenha risco de pegar HIV se você fala é 0309 ela fala não quero então assim e a gente sempre ressalta que muito muito mais vale você dar uma mamadeira lá cheia de amor e carinho do que você colocar a criança em risco e ela se convence que de verdade é assim então a Ariane se quiser comentar como é que é essa parte antes do parto né acho que a Ariane podia ela e a Patrícia podiam falar de como é que funciona o CRT desse ambulatório que funciona com a infectologia e a gineco juntas e depois o encaminhamento para a Dani da pediatria que acho que o CRT tem um exemplo muito bacana disso vamos lá meninas rapidamente eu acho que a observação da Dani é legal porque nós já tivemos um caso aqui bem difícil de pacientes que insistiam em amamentar inclusive o primeiro bebê dela o primeiro filho tinha sido infectado por amamentação porque ela fez a viragem sorológica amamentando e não sabia porque ela não sabia da condição sorológica do marido e na segunda gestação que ela fez o pré-natal conosco ela já sabia que era soropositivo e mesmo assim ela insistia em amamentar então foi uma situação difícil ela chorava toda a consulta então por isso a importância da equipe multidisciplinar porque a gente teve muito apoio do pessoal da psicologia do pessoal da enfermagem então era todo mundo fazendo um trabalho na cabeça dessa paciente no sentido de convencê-la a não amamentar porque em nenhum momento a gente sentia que ela não iria amamentar como o Lula falou aí a sensação que eu tinha é que ela ia falar que não ia mas iria em casa entendeu então ela iria nos enganar então a gente teve que ter todo um trabalho psicológico de apoio a essa mãe no sentido dela não amamentar então essa é a importância de nós termos uma equipe multidisciplinar mostrando todo o risco ou seja a gente mostra os números insiste e gente não é não eu falo isso eu sou objetiva sabe então não é para amamentar ponto agora a paciente aceitar é outro ponto que a gente vai discutir com ela e aceitar as dificuldades que ela possa ter e ajudar essa é a nossa função Pathy quer comentar alguma coisa? Sim, sim na verdade a equipe multidisciplinar ela é fundamental eu sempre falo para elas que quando eu comecei a agregar a equipe que tem um ano mais ou menos eu não tinha até então trabalhado numa equipe multidisciplinar que funciona tão bem e o que é isso? é a comunicação é a gente alinhar as condutas então o assistente social vai saber de algo que talvez a gente não saiba e aí antes da gente atender realmente a gestante eu e a Ariane a gente atende a gestante como a gente está aqui lado a lado na sala é super importante o alinhamento médico mas é super importante a gente saber o que ela pode ter falado de repente para a psicóloga ou ter falado para o assistente social que a gente não saiba então a gente tem que agir em conjunto para realmente a gente conseguir que não ocorra a transmissão Patrícia perfeito isso que você colocou agora gente é importantíssimo às vezes ela fala com o psicólogo com o assistente social e não conta para nós porque tem medo mas então assim essa conversa com a equipe multiprofissional é fundamental que a Patrícia colocou quer completar alguma coisa Patrícia? não era mais isso que realmente a coisa funciona quando a gente trabalha em equipe eu acho que isso na minha vida teve tão teórico sempre e quando eu consegui botar isso em prática nessa equipe eu acho que assim fez toda a diferença fez toda a diferença e fora que a gente acaba também aprendendo coisas que a gente não sabia fazer por exemplo a Ariane já me ensinou a fazer o exame do cotonete para a pesquisa do estrepto então assim às vezes falta uma pessoa a gente tem que se virar e tem que ajudar em outro ponto então isso realmente é uma equipe que funciona claro que cada um dentro das suas atribuições sabendo o que está fazendo mas todo mundo consegue agregar eu acho até que eu queria falar que o CRT ele tem um exemplo maravilhoso disso porque as meninas tanto a Patrícia quanto a Ariane elas não atendem só as gestantes HIV positivas o ambulatório lá atende também as parceiras dos nossos pacientes HIV positivos as parceiras que são negativas então é muito importante até esse esse ambulatório por quê? porque depois e a Dani vai fazer um comentário breve essas mulheres que são negativas os casais foram discordantes dos nossos pacientes elas também vão acompanhar por um período as crianças com a Dani não são crianças expostas ao HIV mas vão acompanhar com a Dani e por que isso é tão importante? porque a gente faz uma a gente massacra a cabeça dessas mulheres com relação viu Lula desculpa a gente massacra a cabeça das mulheres com aquela aquela sensibilidade a gente não tem sensibilidade feminina a gente é ruim a gente é ruim mesmo viu a gente não tem essa sensibilidade feminina mas a gente massacra essa cabeça para elas tomarem muito cuidado durante o período de aleitamento materno quando é soro discordante que também não dá para garantir que o parceiro vai manter carga viral durante o período de amamentação então eu queria que a Dani fizesse esse comentário rapidamente Dani como é que funciona esse ambulatório de quando passa depois com a Ariane que tem a consulta pré com você antes de chegar até a criança exposta porque esse é um exemplo muito bacana viu gente? eu acho que tem duas coisas que são muito legais que a gente faz no CRT uma delas é a consulta pediátrica de pré-natal que isso é recomendação da sociedade brasileira de pediatria mas isso infelizmente não está incorporado no SUS então a equipe da ginecologia obstetrícia trabalha junto com a pediatria e a gente está sempre trocando e juntas ali no caso e a segunda é o acompanhamento desse das pessoas que são parceiras soro diferentes né de então um parceiro tem que geralmente é o homem e a mulher não tem mas também estou falando que geralmente é o homem porque a gente também teve casais que eram dois homens um homem que era cis e um homem trans que também acompanhou comigo porque eles também eram soro diferentes e acompanhou fez o pré-natal com a Ariane e aí o que acontece a Ariane faz o acompanhamento dessa pessoa que é negativa e aí faz carga viral faz sorologias sequenciais faz a gente faz o tempo inteiro oferta da prevenção combinada e estão sempre disponibilizando a possibilidade de PrEP ou de PEP se essa pessoa optou por não fazer PrEP e tem uma exposição ela pode usar a PEP e depois esse bebê vem comigo e ele fica em acompanhamento na pediatria até término do aleitamento materno a gente espera acabou o aleitamento materno acabou o período de janela imunológica possível essa criança vai ter alta e nesse período de aleitamento materno essa pessoa que está amamentando vai fazer teste rápido mensal todo mês a gente vai usar a nossa sensibilidade feminina e a gente vai sempre checar se o parceiro está tratando se ele está indetectável reforça adesão oferece PrEP então isso cerca de uma forma que não tem os nossos diagnósticos nesse tipo de casal foi zero ninguém se infectou ninguém vocês percebem que elas são melhores que cabergolina não precisa ter cabergolina usa esse time aqui viu gente nem faixamento de mamas elas são perfeitas o que aconteceu é importante que a gente encaminha todas as nossas pacientes com 32 semanas que é a consulta de pediátrica de pré-natal que a Dani falou com 32 semanas a gente encaminha essas pacientes para a consulta com a Daniela justamente para já começar esse trabalho da questão da não amamentação de como é que vai ser essa questão do aleitamento com a fórmula láctea então por isso mais uma vez a gente frisando a importância da equipe multidisciplinar e só para completar assim o que motivou a gente a começar a fazer isso a gente teve um período no CRT uns anos atrás de diagnósticos tardios de crianças com HIV então crianças que já chegavam com AIDS e assim parte delas teve vários motivos mas parte delas eram mulheres que eram negativas na gestação negativas no parto e se infectaram durante o aleitamento materno só que essa criança só foi descobrir que tinha HIV quando ela adoeceu e aí a mulher também descobriu HIV naquele momento e uma parte dessas pessoas dessas mulheres elas já tinham parceiros que viviam com HIV e que não ou não tinham revelado seu diagnóstico não tinham sido submetidos ao pré-natal do parceiro pré-natal do homem então é difícil às vezes para essa mulher que vive com uma parceria que tem HIV chegar na UBS e falar que o parceiro tem HIV ela não vai se expor normalmente e por isso ela vai ser menos monitorada no aleitamento materno dessa forma a gente fecha e monitora muito melhor obrigada meninas essa aqui é para a Dani gestante com boa adesão à tarde fez pré-natal na rede privada e não pediram a carga viral pedi para realizar com 37 semanas o recém-nascido iniciará profilaxia com 3 drogas se a mãe vier com carga viral indetectável ou eu posso manter só o AZT ela tem boa adesão ela tem boa adesão se ele é filho de uma mulher que tem um histórico de boa adesão a vida inteira ela foi indetectável mas ela não tem a carga viral do terceiro trimestre na hora que nasceu sem carga viral do terceiro trimestre essa criança ela é encaixada automaticamente como alto risco e ter 3 drogas agora se lá na maternidade teve oportunidade de colher essa carga viral na hora do parto e você conseguiu confirmar que essa mulher era indetectável na hora do parto a gente vai excluir essas outras duas drogas e vai manter só com AZT porque ela tem um histórico de boa adesão ela tem cargas virais anteriores de indetectáveis mas se não colher e ficar como carga viral desconhecida essa criança é alto risco isso e a mãe também faz AZT injetável no momento do parto se ela tiver carga viral desconhecida também tem isso só uma observação só uma observação daí a importância gente de anotar tudo na carteirinha de pré-natal porque muitas vezes a paciente tem a carteirinha mas o colega não anota tudo ou fazer o encaminhamento no final da gestação como nós temos aqui que a gente criou um impressozinho onde lá nós temos o lugar de marcar a carga viral se vai usar o AZT se não vai usar o AZT qual a dose como deve ser feito ou seja uma receitinha de bolo é para o colega que está lá na maternidade não ter dúvida em relação à consulta tá e sempre anotar tudo tudo na carteirinha de pré-natal bem lembrado Ariane e falar para a mãe levar a carteirinha na maternidade não esquecer né a mãe pode esquecer em casa né exato Patrícia quer falar eu queria falar de uma outra situação fala Patrícia era uma outra situação importante que assim aqui no CRT desde que o ambulatório ele foi criado é 98 a transmissão vertical é zero né é super importante a gente lembrar disso que são todos os cuidados que multidisciplinares mesmo que levam a isso e outra coisa importante nos últimos tempos já vieram duas gestantes que elas viviam com o vírus já há um tempo e o atual parceiro pai do feto não sabia do status sorológico dela né então a gente aproveita esse momento para acolher também a gestante para falar que caso que seria importante também o companheiro com quem elas relacionam sexualmente fazer toda a bateria de exames de HIV sífilis hepatite e tudo mais e a gente ainda acolhe no sentido de falar que caso elas queiram a gente consegue ajudar a dar notícia né para o parceiro aproveitando aquele momento do pré-natal onde se fazem todos os exames então é bem interessante esse movimento para chegar também a talvez uma outra pessoa que tenha o vírus e não saiba que tem né para ela fazer o diagnóstico e se tratar se for o caso perfeito meninas aí eu vou fazer um comentário vou ler aqui um comentário da Deise Machado que eu achei muito oportuno né Lula ela falou assim seria muito útil termos a carga viral da mãe no momento do parto também pode ser uma boa discussão para o PCDT pelas dificuldades que o Lula citou que o Luiz Brigido citou eu até queria aproveitar Deise eu sei que você está assistindo a gente fica muito feliz de você estar assistindo né Deise é professora da escola paulista é infecto pediatra e ela também ela é membro do PCDT então Deise você já leva essa questão para discutir no PCDT eu acho que é muito bem-vinda se aproveita e já leva para agregar essa questão no PCDT e aí a Arelis comentou que no CROI de fevereiro eles apresentaram alguns equipamentos que permitem detectar de forma rápida a carga viral no momento do parto e decidirem o risco que tem o BB então assim eu não sei se o Lula pode comentar alguma coisa Lula eu acho que essa é uma questão muito importante porque hoje em dia além do sistema de carga viral que a gente tem na rede que é um sistema ótimo mas que você tem que coletar e mandar existe uma rede de TB que usa um outro sistema que é um sistema de teste molecular também mas que é feito tem poucos e poucos testes de 6, de 12 pequenininho porém ele faz HIV também e foi oferecido já para a rede eu sei que só o município se colocou que foi em Santo André para fazer HIV nessa máquina então entra em contato com Brasília tem todo um procedimento e a rede TB que tem esse equipamento já em várias unidades o mesmo equipamento só compra outro reagente você faz a carga viral então você está em um local que tem uma maternidade que é difícil mandar a carga viral e você tem esse equipamento no local próximo ou na própria unidade você coleta o sangue põe na máquina e em poucas horas você tem um resultado é um teste também molecular você fez se não me engano que é que é que é o mesmo da rede TB é a mesma máquina então já tem essas máquinas espalhadas isso foi sugerido mas ninguém se animou muito nisso que eu soube só um município fez por quê? porque tem que fazer uma burocracia mas é uma especialmente para locais que estão que estão fora dessa rede seria muito interessante eu sei que por exemplo lá em Santander tem duas unidades que tem essa máquina aqui em São Paulo tem a rede TB aqui da da Érica aqui no lá no Sete Mandar que coordena a rede TB ela pode ser um contato para ver que locais tem eu perguntei para ela outro dia quantos locais estão usando isso ela falou que ninguém mais se interessou e o limite? o limite a detecção é muito parecida mas é acho que é 200 cópias 400 cópias é um pouco menos mas ele pega para problemas viremia alta aí você coleta a carga viral clássica até para documentar a Cicel e faz isso se você tiver acesso a essa máquina agora tem que ter os kits disponíveis no local e tem que ser pedido tem todo um movimento para isso o Ministério da Saúde o Ministério da Saúde então acho que a gente pode ler de novo Lula podia levar essa discussão com o pessoal do laboratório do Ministério da Saúde e a Deise também mas foi o Ministério que ofereceu isso o Ministério ofereceu isso o CRT eu acho que fez essa ponte só que ninguém se apresentou com interesse talvez por desconhecimento disso a gente é que precisa nós é que precisamos a unidade tem que dizer eu quero fazer então Lula então estimule você que conhece a rede onde tem essa máquina da TB já implantada já estimula para eles se eles não querem fazer que você tem uma opção a mais de testagem vamos tentar mapear onde é que estão esses daí também e passar lá para o pessoal do CRT para a Milva para as meninas lá da gestão da assistência para poder discutir isso em conjunto a gente pode levar essa discussão em conjunto lá no CRT AIDS porque eu acho que é uma boa opção a médica de Santo André que conseguiu isso eu vou botar lá no circuito que ela sabe o que ela fez para chegar lá porque tem uma burocracia mas é possível perfeito quer falar alguma coisa Dani? não então esse exame da carga viral é point of care que chama é um point of care então ele para regiões que tem dificuldade de acesso ele é perfeito ele é perfeito a gente vai tentar mapear onde é que estão isso daí o Lula vai ficar responsável por mapear isso daí a gente vai tentar ver com as meninas lá do CRT que ordenam essa parte da assistência para ver como que pode levar isso daí junto ao Ministério e tentar ampliar essa questão gestante HIV carga viral indetectável em todos os controles porém houve discordância da farmacêutica com o AZT injetável causando desconforto nas condutas portanto o protocolo atual é soberano certo? é né gente protocolo atual é soberano comente Ariane ah meu Deus você já respondeu né amiga o protocolo é soberano né então ela não tem que discutir com a gente a gente mandou não deu AZT é porque não é para dar né então eu acho que nem tem o que acrescentar é isso por isso que a gente encaminha sempre junto com a cartinha que a gente faz falando sobre isso isso é importante a gente pega a página do PCVT imprime e bota junto isso as meninas batam a cobra e mostram o pau junto não é para você eu estou falando é isso eu sou objetiva direta entendeu então eu falo o que é para ser feito é para ser feito né então pronto não tem que discutir não essas meninas essas meninas são melhores que a bergolina eu já falei aqui entendeu exatamente a bergolina para inibição de lactação o regime aqui é de exército entendeu tem que seguir a ordem se não houver coleta de carga viral ao nascimento Dani qual o intervalo recomendado entre as duas amostras se você não colher ao nascimento você tem que colher imediatamente quando você identificar esse problema tá porque quanto mais tempo essa criança ficar sobre o uso de antirretroviral sem ter coletado a carga viral se ela for infectada mais chance tendo ela ficar indetectável porque ela está medicada e aí você não vai ter dificuldade tá então aquele protocolo zero 14 dias um mês e meio três meses isso aí é se tudo correu bem mas se você teve atraso em qualquer desses passos colha imediatamente ao identificar né o problema tá e se você teve detecção de alguma você também já vai colher imediatamente uma confirmação eu sei que eu vou perguntar pra Carmen Lúcia que tá presente eu não tenho ideia Carmen se você tiver pelo menos uma ideia após o cadastro do profissional no CICEL quanto tempo pra análise e liberação pra acesso eu não tenho ideia de quanto tempo isso pode demorar Carmen você tem alguma ideia é rápido é rápido é rápido viu porque quem quem autoriza o acesso ao CICEL tá falando é a autorização a autorização ao CICEL é rápido porque aqui no o estado e nós autorizamos o acesso aqui a balia não é o ministério é o estado e o município só que tem que estar os documentos tem que estar prontos o que acontece muitas vezes é que o o profissional esquece o e-mail que ele cadastrou porque é tudo online o Evidente entra no Cislaudo tem que ter um termo de responsabilidade lá e ele tem que preencher os dados colocar o o RG o CRM ou o Corém e agora tem uma uma norma que o farmacêutico também pode se cadastrar para exames de monitoramento certo ele pode se cadastrar também para fazer a solicitação e acessar o resultado e a gente tem que avaliar muitas vezes tem reprovado porque não preenche os dados direito autoriza porque sempre a gente está vendo ou o pessoal do estado avalia é rápido isso daí não é problema muitas vezes a pessoa esquece porque ele cadastrou ou colocou um e-mail antigo dele ou puxou um valor um e-mail que estava lá já não estava no sistema lá do Cicel já aconteceu isso ah mas eu não recebi como não recebeu aí a gente vai lá e verifica ele já tinha recebido lá dois meses atrás eu entro no sistema praticamente todo dia então não passa de dois três dias a milva também vê entendeu então é rápido então tem que entrar colocar o termo de responsabilidade ele assina e o chefe da unidade assina porque você autoriza é a unidade unidade assistencial aí tem que ele assina porque ele vai ter acesso a um banco de dados então você tem que tomar cuidado tem que você estar autorizando certo obrigada então não tem não tem problema de acesso tá jóia obrigada fala Lula coleta manda e depois cadastra porque o Cicel pode demorar uma hora um dia mas a coleta na hora então não precisa do Cicel para fazer a coleta e ter o resultado pode ser enviado ah sim ela está falando sim 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 para não ficar esperando o cadastro uma coisa vinculada a outra você pode fazer o cadastro em qualquer momento não necessariamente por causa daquele momento que você está coletando já coleta e depois isso o que o Lula está falando é o cadastro da unidade no Cicel então o laboratório ele cadastra a unidade o que eu estou dizendo é acesso ao resultado que é do Cislaudo que é outra coisa o Lula escreveu aqui no chat do Zoom que sobre o cadastro de profissionais ou unidades de atendimentos maternidades pode mandar as dúvidas no e-mail dele que ele deixou aqui pessoal e disse que a liberação é bem rápida depois a gente tenta depois o Lula pode colocar depois a gente coloca aqui no chat o e-mail do Norberto tem uma pergunta aqui que eu mesma já vou até responder poderia enviar aos municípios o protocolo das maternidades manejo de gestante de IRN na maternidade e o acompanhamento e segmento das crianças expostas ao HIV vigente no estado de São Paulo gente o estado de São Paulo para o HIV ele segue o protocolo do Ministério da Saúde então a gente não precisa enviar é só vocês entrarem no site e colocar lá o protocolo de transmissão vertical do HIV do Ministério da Saúde e é do AIDS.gov e vocês podem entrar lá e pegar porque o protocolo que o estado segue é o protocolo do Ministério da Saúde para o HIV a gente tem algumas coisas diferentes uma coisinha ou outra porque é só um detalhe pequeno de diferença o resto ele já está igual com essa nota que a gente soltou em dezembro de 2022 o nosso protocolo já está igual do Ministério a única diferença é uma questão de dar uma dose a mais para a gestante que está na fase de sífilis recente para o HIV ele é igual a gente fez uma nota técnica nossa última porque o estado recomendava antigamente usar o azete injetável para todas as gestantes independente do protocolo do Ministério essa nota foi de 2019 quando foi em janeiro de 2022 a gente viu que já dava para modificar a nota então a gente fez uma nota recomendando que fosse usado o azete injetável de acordo com o protocolo do Ministério de acordo com a classificação da gestante do Ministério e a mesma coisa é para criança exposta é a classificação de risco e é o que o Ministério utiliza então é só entrar no site do Ministério e pegar o protocolo só uma observação que o PCDT de pediatria ele está bastante desatualizado e ele está para sair a versão nova então quem segue o PCDT tem que seguir o PCDT lá tem várias informações importantes mas sempre tem que estar atento à publicação das notas técnicas e a conduta para a prevenção da transmissão vertical do HIV atualizada ela está na nota técnica 06 de 2021 é essa que é para seguir sim da criança exposta assim isso então tem que estar sempre atenta à publicação das notas até se quiser a gente pode colocar o link da nota no chat depois tem uma coisa que é importante é você ver que mas pode também olhar o PCDT de transmissão vertical do Ministério que ele está um pouco mais atualizado do que o de AIDS pediátrico o de transmissão vertical ele está mais atualizado mas a questão da profilaxia da criança com três drogas para essa classificação de risco está na nota técnica 06 porque ainda não foi incorporado nos PCDTs ela está se eu não me engano ela está no material de um fluxograma que o Ministério soltou também um fluxograma de transmissão vertical essa parte de classificação de risco da criança está nesse fluxograma também que vocês vão conseguir acessar ela também está lá então isso dá para colocar uma pergunta agora para as meninas da 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 ginecologia lá é obrigatório genotipagem pré-tratamento para todas as gestantes HIV mesmo para aquelas que já tem o diagnóstico e uso de TARV prévio à gestação Ariane Patrícia então a genotipagem ela é super importante por exemplo se a gestante não sabe que tem um vírus ela tem uma carga viral onde você consegue fazer a genotipagem acima de 500 aí você vai fazer a genotipagem mas se ela já tiver com a carga viral indetectável aí não tem nem como você fazer a genotipagem e se ela tiver fazendo uso de TARV aí está evoluindo tudo bem daqui a pouco ela faz uma carga viral acima de 500 aí a gente vai investigar sobre adesão tudo mais mas daí nesse caso é importante fazer então vou completar o que a Patrícia falou porque aqui como eles colocam mesmo aquela que já tem diagnóstico então eu vou para o outro lado e aquela que não tem o diagnóstico que fez o diagnóstico neste pré-natal dela aí você tem que pedir uma genotipagem pré-tratamento tá então é importantíssimo as pessoas olha eu vou ressaltar isso como é que a gente coloca com um monte de asterisco sabe aquela coisa gente sinal vermelho sinal vermelho as pessoas não pedem genotipagem para as nossas grávidas esquecem de pedir é fundamental toda gestante que você faz o diagnóstico de HIV na gestação pela primeira vez tem que pedir uma genotipagem colhe a genotipagem e entra com TARV tá não precisa esperar o resultado da geno colhe a geno e entra com a TARV tá aquela que nunca fez o diagnóstico antes as que já são diagnosticadas HIV positivas como a Patrícia já falou você só vai colher a genotipagem se ela tiver uma carga viral acima de 500 cópias porque aí você vai ver se está tendo algum outro problema lá as que são indetectáveis não aquelas que estão já em TARV tá mas aquelas que são na IV lá que são aquelas na IV aquelas que nunca tomaram TARV na vida que estão diagnosticando agora tem que fazer uma genotipagem pré-tratamento tá colhe e entra com a TARV depois você vê o valor vê a genotipagem e reavalia a TARV se tem necessidade de troca ou não tá por conta de ter às vezes algo a gente tem que evitar as transmissões já com antirretroviral resistente então é importante a gente fazer isso tá é importante que as pessoas não colhem só uma observação a gente saber qual é o vírus que essa gestante tem é super importante inclusive pra criança né porque se der tudo errado der o azar e essa criança se infectar se essa mulher tem um vírus que é resistente a determinados antirretrovirais o vírus que essa criança recebeu também é resistente então a gente considera muito isso também é importante pra tudo né pra própria gestante pra criança vamos para as três últimas perguntas aqui PrEP pode ser usado em qualquer idade gestacional Ariane e Patrícia PrEP pode ser usado em qualquer idade gestacional PrEP sim não tem problema nenhum não nenhum problema mesmo no primeiro trimestre tá porque às vezes a pessoa pergunta isso pensando no primeiro trimestre né tudo bem pode usar e eu aproveitar Ariane já que não tá aqui a pergunta mas vou aproveitar pra vocês completarem e aí aquela gestante que faz o diagnóstico agora que ela é HIV positiva e ela tá com com oito semanas tá bem no comecinho eu posso iniciar a tarde pra ela ou eu tenho que esperar doze semanas como é que é não, não é o tempo urge na gestante né descobriu genotipou e tratou Beleza então ninguém ninguém precisa ficar perguntando a décima segunda semana gestacional é bom deixar claro né pro pessoal porque faz essa pergunta da PrEP a gente vai ficar esperando né Dani o Bactrim profilático para o recém-nascido exposto deverá ser utilizado até quando? Até a gente ter o resultado da última carga viral que vai ser a de três meses de vida né ou doze semanas tendo essa carga todas as quatro recomendadas indetectáveis você está autorizado a suspender a profilaxia para a pneumocistose agora se essa criança for determinada como infectada que ela se infectou ela vai viver com HIV aí você não pode suspender porque aí essa criança que vive com HIV ela deve usar a profilaxia para a pneumocistose até completar um ano de vida no mínimo e depois de um ano a gente vai avaliar o CD4 para ver se precisa manter ou não como fazer o encerramento no SINAM da criança exposta ao HIV o encerramento da criança exposta é só depois do da sorologia negativa que é depois de um ano e meio porque até lá ela tem ela pode ter os anticorpos da mãe então é o encerramento como não infectada tem que se olhar se ela tem duas cargas virais abaixo de 5 mil cópias é é para encerrar porque assim são duas coisas encerrar uma criança para a vigilância você tem que ter as duas cargas virais indetectáveis mais a sorologia a partir dos 12 meses de idade como negativa porque aí a vigilância considera que é o caso não está infectado no SINAM como é que a gente faz isso porque atualmente o SINAM só tem a ficha de notificação da criança exposta só a parte de notificação não tem a parte de investigação no estado de São Paulo isso já é combinado desde 2007 tem uma nota informativa dessa época de 2007 que a gente tem um sistema paralelo de digitação então no estado de São Paulo como é que faz isso você notifica no SINAM a criança exposta preenche a ficha de criança exposta que era aquela ficha porque a do SINAM hoje você só coloca a identificação mas tem uma ficha de criança exposta você preenche essa ficha de criança exposta e quando você já encerra você encaminha uma cópia dessa ficha para a vigilância do programa estadual de ST-AIDS aí manda para a vigilância a vigilância vai digitar num banco paralelo essa ficha com as informações e vai encerrar então é importante essa rotina que tem no SINAM para quem está lá na ponta preenche a ficha guarda uma cópia e atualiza se quiser manter um banquinho paralelo em Excel para o encerramento da criança lembrando que o encerramento da criança é com duas cargas virais indetectáveis em momentos distintos mas a sorologia após os 12 meses como não reagente então isso é importante eu queria antes de encerrar dar um recado para vocês e convidar todo mundo para a nossa semana paulista de mobilização contra a sífilis congênita essa semana paulista ela vai acontecer no dia 25 de outubro vai ser presencial então as pessoas precisam se inscrever tem que ver como é que faz ela vai ser presencial aqui em São Paulo vai ser um evento mega grande porque nós vamos premiar os municípios que atingiram os indicadores para o prêmio Luiz Amatida de transmissão vestical do HIV e da sífilis no dia seguinte no dia 26 vai ter os 40 anos do programa estadual de ST AIDS então nós vamos ter dois dias de muita coisa para comemorar de muita coisa para apresentar muita coisa para discutir então acho que vai ser muito importante vocês participarem desse evento que vai ser aqui em São Paulo presencial então guardem a data do dia 25 de outubro que vai ser a oitava semana paulista de mobilização contra a sífilis congênita só que a gente não fala só de sífilis a gente fala também da transmissão vestical do HIV então gente a gente faz esse encontro desde 2016 estamos na oitava semana daqui a pouco isso pode virar alguma outra coisa maior daqui a pouco pode virar sei lá simpós-seminário quem sabe um dia chegue no congresso da semana paulista aí né mas e dos 40 anos do programa de AIDS que vai ser no dia 26 eu queria lembrar uma coisa importante da vigilância epidemiológica quando a gente notifica uma gestante HIV a gente precisa encerrar essa gestante tá então a primeira notificação da gestante com as informações iniciais depois eu tenho que pôr se ela usou TARVI quando foi a data e depois que nasceu o bebê colocar lá na ficha for lá e encerrar a ficha e digitar no SINAM não é só encerrar a ficha no papel tem que pôr no SINAM qual foi a data do parto qual o tipo de parto se a criança fez a profilaxia quando que iniciou a profilaxia tem que encerrar essa ficha porque senão a gente vai ficar com um monte de ficha em aberto sem encerramento então é importante a qualidade da informação dos dados inclusive porque tá todo mundo pedindo certificação nós estamos com vários municípios do estado de São Paulo pedindo certificação junto ao ministério são os municípios com 100 mil habitantes são mais então hoje tem visita em Botucatu outro dia teve visita não sei aonde lá em Ribeirão Preto não sei tá tudo saindo as visitas por aí e o estado de São Paulo vai se candidatar a certificação estadual de eliminação da transmissão vertical do HIV e selo bronze para sífilis então a gente tá preparando esse relatório do estado pra poder encaminhar pro ministério ele tá na fase final então a gente também vai pedir a certificação acho que vai ser um dos primeiros estados eu não sei se vai ter mais estado que vai pedir ou não mas São Paulo tá se candidatando a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e selo bronze para sífilis esse processo ele é fruto de vocês ele é fruto das nossas equipes de assistência das nossas equipes de vigilância das nossas equipes de prevenção das nossas equipes de laboratório das nossas equipes multiprofissionais que estão aí trabalhando junto dos psicólogos assistente social de todos os outros serviços da nossa atenção básica de todo mundo que tá na rede trabalhando com o olhar voltado pra eliminar esses agravos de transmissão vertical então para as nossas considerações finais eu tô vendo aqui uma pessoa que colocou somente conseguimos encerrar a ficha de gestante após o parto não tem importância mas encerra e põe no sinã entendeu esse é super importante o pessoal aqui tá dando parabéns pela apresentação de forma interativa a partir das dúvidas foi bastante interessante vocês desculpem as brincadeiras mas eu não consigo eu não me contenho de fazer uma apresentação extremamente séria então eu tenho que mexer com imagina eu tenho o Lula aqui do meu lado o Brígido aqui isso é uma honra vocês não tem noção entendeu e o único varão aqui no meio desse bando de mulher entendeu e com sensibilidade feminina vocês querem mais o que eu tenho que falar isso ele tá se batendo de rir aqui mas ele é maravilhoso entendeu e a Silene aqui junto o Norberto que tá à distância o Norberto é outro varão mas não tá junto com a gente ele tá só na moita não é só à distância mas também deve ter sensibilidade feminina mas a gente tá aqui junto trabalhando há muitos anos a gente se conhece então eu tenho essa liberdade de brincar com o pessoal e eu adoro estar com eles adoro obrigada Sonome obrigada o Brígido Silene obrigada Carmen querida a Carmen é parceira de 200 mil anos com a gente porque ela foi do CRT também Ariane Patrícia Dani todo mundo eu queria agradecer em nome do programa de Aires a presença de vocês Norberto todo mundo eu queria agradecer vocês foram maravilhosos poder contar com vocês e eu queria passar agora a palavra final para as pessoas eu vou começar com a Carmen que tá fora Carmen você quer deixar algum recado aqui de encerramento eu agradeço por ter participado espero ter contribuído né e até a próxima obrigada Carmen querida a Carmen a Carmen é nossa companheira um dia nós vamos morar na Espanha eu já falei isso pra ela é nossa companheira da Espanha aqui vamos passar agora Norberto quer deixar alguma coisa alguma mensagem no chat Norberto não sei se ele vai deixar boa tarde boa tarde agradeceu a todos abraços tanta joia Lula vamos lá seus comentários finais Lula é uma questão importante mas a gente tem que ir assim discutindo fazendo e na dúvida considera faz o exame faz a profilaxia e atira primeiro e pergunta depois na dúvida essa é a forma de garantir manter essa taxa tendendo a zero a gente não vai ter zero mas vamos tender a zero vocês estão vendo que a sensibilidade agora passou a ser mais masculina atira primeiro e depois você olha tá então você vê que já ficou um pouco mais masculina essa sensibilidade Silene algum comentário não obrigada Sonomi obrigada por ter participado e vamos preencher direitinho as fichas é isso mesmo porque ela é que sofre com a ficha e ela fica desesperada quando eu chego lá pra pegar no pé dela coitada eu sou uma ameaça a Sonomi é uma princesa impressionante eu sofro mesmo mas eu assim que eu descobrir uns errinhos eu vou mandar pra vocês ah é pra mandar mesmo se ela descobrir erro ela vai mandar e eu vou aproveitar Sonomi já que você falou isso gente tem uma coisa muito importante que eu esqueci vou dar um recado final quando a gente tava fazendo a certificação preparando material pra certificação do estado de São Paulo a Sonomi levantou pra gente as gestantes que estavam sem tarve na ficha a gente tinha varrido o ciclone e não achava essas mulheres eram 192 gestantes 2020 e 2021 que não tinham tarve aí nós pegamos essas gestantes e mandamos pras vigilâncias pra correr atrás as vigilâncias dos regionais as vigilâncias municipais foram atrás dos casos nos devolveram todos investigaram todos uma parte tava em uso de tarve mesmo porque não sei porque não encontramos no ciclone talvez alguma diferença de nome algum problema nesse sentido mas um monte de gestante não tava em uso de tarve mesmo e aí gente a gente precisa prestar muita atenção porque quando eu comecei a ver e eu vou fazer um compilado disso qual era o perfil dessas mulheres que não estavam em uso de tarve é muito preocupante são mulheres com altíssima vulnerabilidade mulheres usuárias de drogas mulheres vivendo situação de rua mulheres com muita dificuldade de adesão então assim era um percentual de mulheres muito grande mulheres com muito aborto também chegou chegou abortando chegou abortando muito aborto a gente viu muita coisa muita coisa ruim sabe então a gente precisa apesar do estado de São Paulo estar eliminando transversão vertical do HIV agora a gente tá lidando com aquele 5% né porque pra eliminar você tem que ter 95% de cobertura de tarve 95% de testar mas a gente tá chegando a gente tem que pegar esses 5% que tá fora da tarve porque é a população mais de difícil acesso então a gente vai ter que trabalhar em conjunto com essas áreas com outros profissionais com outras áreas porque realmente é muito difícil é uma população difícil e que a gente vai precisar de muita ajuda pra conseguir atingir Dani Ah, queria agradecer de estar aqui com a Carmen agradecer a todos Ah, agora ligou queria agradecer de estar aqui com vocês atenção é a parceria sempre aí no cuidado com as crianças com os bebês e também né só pra não deixar vamos fazer também tudo direitinho no protocolo porque é um agravo que a gente consegue sim evitar né totalmente e grande parte ali do processo quase todo ele depende de nós do profissional da saúde fazer tudo direitinho lembrar que no parto deve tudo funcionar 100% porque no parto não depende absolutamente nada da pessoa ali só da gente tá então é isso eu pedi pra colocar no chat o e-mail do grupo da pediatria lá do CRT que acho que já foi colocado se alguém ainda tiver alguma dúvida ou ficou alguma aí sem responder vocês podem mandar e-mail pra gente nós estamos lá sempre à disposição obrigada Silene agradeceu a participação também mas da gente lembrar sempre que por exemplo pro laboratório às vezes você faz a primeira carga viral do RN ele vem como RN aí a segunda coleta dele já vem com o nome da criança e isso eu acho interessante que de alguma forma a gente conseguisse se localizar enxergar isso senão vão ficar dois cadastros dessa criança ela vai ficar um primeiro cadastro como RN e o segundo cadastro com o nome dela muitas vezes isso você consegue dentro do laboratório procurar essa criança que é muito muito jovem ainda localizar pela data de nascimento aí você vê pela data de nascimento você vê que aquela primeira coleta foi como RN e a segunda depois já vem com o nome da criança mesmo isso é uma coisa que a gente eu não sei se está certo mas como eu faço porque quando a gente pega o resultado do recém-nascido lá no sistema laudo tem o resultado e tem o laudo para você imprimir quando você imprime o laudo ele vem preenchido já com o nome RN da fulana aí eu coloco deixo lá impresso o RN da fulana e coloco entre parênteses o nome da criança porque aí quando chega em vocês vocês vão conseguir saber que o nome é o nome da RN mas não sei porque aí é o laboratório que tem que mudar esse cadastro não é? é de depois transformar o RN no nome da pessoa exatamente quando vem uma criança muito jovem ainda e ele não tem a primeira como RN se você procurar pela data de nascimento aí você vai procurar o nome da mãe isso dá um trabalho maior mas aí é dentro do laboratório você ter essa sensibilidade de fazer isso nem todo mundo faz então bela dica gente já ficou eu vou encerrar mas aí eu não aguento eu vou ter que falar pelo menos essa última aqui que é oi? assim é ainda vou passar ainda pra Ariane ainda não passei pra Patrícia Ariane tá? como lançar corretamente os dados da parte do parto da ficha da gestante nos casos de aborto do mesmo jeito gente nos casos de aborto vocês vão colocar lá o encerramento é aborto porque ele tem a opção natimorto aborto nascido vivo se colocar aborto você não vai ter não vai precisar você vai colocar a data do parto e a data do aborto vai colocar que é aborto você não vai colocar a profilaxia da criança o resto você vai preencher a ficha com tudo a única coisa que você não vai fazer é colocar a profilaxia da criança porque ali é não 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 como é que fala? não cabe tem até o coisa tem o esqueci agora o termo lá que eles usam que é não não se aplica não se aplica gente então não tem problema eu queria passar agora para a Patrícia e para a Ariane fazer as considerações finais antes da gente encerrar que se formem no Brasil mais equipes multidisciplinares funcionantes para que a gente continue aí na luta para chegar em transmissão vertical zero no país todo eu só quero agradecer gente falar que nossa equipe está sempre à disposição para participar e para dividir a nossa experiência muito obrigada obrigada meninas obrigada Patrícia obrigada Ariane pela parceria desculpa os transtornos aí hoje de começo que a gente como sempre nada vem sem emoção tudo tem que ser com emoção as meninas já começaram estressadas hoje o dia mas tudo é com emoção então é foi bom porque deu certo eu só queria dizer que as pessoas no chat colocaram muitos muitos elogios tá aí assim falaram aqui que foi muito parabéns pela apresentação essa forma interativa e a partir de dúvidas foi muito interessante você vê que é interativa que a gente faz até as brincadeiras aqui né o pessoal realmente para várias várias reações e vários agradecimentos e parabenizando os envolvidos eu queria dizer que essa apresentação ela vai ficar gravada e vai ser colocada depois no nosso no nosso site também tá para acessar para quem quiser assistir posteriormente então ela vai também estar disponível agradeço a todos lembrando também que a nossa plantão de dúvidas de sífilis que aconteceu em maio ele também está disponível na página no site do CRT também vocês podem acessar para ver depois eu acho que é sempre legal ver esses plantões de dúvidas discutir sempre a gente aprende a gente achou melhor do que fazer apresentação de aula é discutir é debater aproveito pessoal vai fazendo essa esse jogo essa coisa essa discussão é como se fosse um roda-viva aqui entendeu aqui é um roda-viva mesmo né tem que assim é eu concordo eu discordo é o roda-viva mesmo que acontece aqui tá e ainda com sensibilidade isso marcou meu dia hoje viu gente eu queria agradecer amei vou dar um beijo no Lula agora né eu queria agradecer todos vocês de participarem a Patrícia a Ariane a Carmen né o pessoal que está na nossa de fora eu digo assim que está nos outros né a distância o Norberto a Silene o Lula a Sonome a Dani minha companheira tá e um beijo grande para vocês tá um beijo até a próxima gente muito bom muito bom acabou e aí vocês viram como que ficou é assim plantar de dúvida a gente vai ter como e aí o